Deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência dispõe de três minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores, essa semana, deputado Glauber, é a semana do Oscar, no domingo, a maior premiação do cinema mundial. E o Brasil estará lá, representado pela cineasta Petra Costa. Motivo de orgulho para esse país. O seu documentário, Democracia em Vertigem, vai disputar o Oscar. Independente do resultado, já é uma imensa vitória, principalmente no momento onde a arte é tão sucateada, onde a gente retoma a prática da censura, onde existe tamanho de desprezo à cultura brasileira por parte do governo. O cinema brasileiro está disputando o Oscar. É uma vitória enorme para a gente, senhor presidente. Mas o governo parece não entender dessa maneira. Na conta da Secretaria de Comunicação, da SECOM, o governo fez, através do Twitter oficial do governo, ataque, atacou a cineasta que vai representar o Brasil no Oscar. É inacreditável, deputado Erundino, deputado Ivan Valente, que isso aconteça. Ataque direto na conta do governo. Isto é improbidade administrativa. Se utiliza de um aparato público para atender as suas opiniões e interesses privados. Não tem outro nome. O PSOL recorreu a isso e denunciou isso. A cineasta Petra Costa, presidente, tem uma enorme importância nesse momento por estar representando o Brasil. E eu quero dizer uma coisa. O presidente pode não gostar do filme. O presidente pode não assistir ao filme. O presidente pode até não entender o filme. Mas o presidente não pode atacar a cineasta por exigir um pensamento totalitário, onde o governo só aceita quem é igual. Isso é típico de um tirano, de um extremista e de um violento. Isso nós vimos do Brasil ame ou deixe da ditadura. Os lugares mais violentos da história, o pensamento era totalitário. Só aceita aquilo que pertence ao todo. Não aceita diferença. Por isso a arte e o cinema incomodam tanto a um extremista presidente violento como esse, que persegue uma cineasta na semana do Oscar. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Para piorar, o presidente divulga nas suas redes uma fala do repórter Alexandre Garcia dizendo que o Brasil só tem como problema o seu povo. Que se fosse outro povo, seria melhor. O presidente divulga isso. É inacreditável. É um presidente que tem nojo, raiva e desprezo pelo seu povo. O seu povo que o elegeu. Ele não foi fruto de um golpe como ele gostaria. Ele foi eleito. Mas ele é autoritário. Ele é violento. Ele é extremista. Ao ponto, presidente, dele esta semana, hoje, se não me engano, inclusive, ele disse que uma pessoa com HIV, uma pessoa com HIV, é uma pessoa que gera despesa. Só para... Concluída, Fernando. Isso também é típico de um tirano. Alguém que tem desprezo à vida. Alguém que não respeita. Alguém que ele não entende. São inúmeros exemplos de um autoritarismo sem precedentes, a não ser em períodos de inexistência da democracia, em períodos autoritários. É verdade que ele foi eleito, mas ele se comporta como um tirano extremista violento que não aceita a diferença. Por isso, presidente, todos nós que admiramos a cultura brasileira estaremos na torcida por democracia em vertigem, na torcida por Petra Costa. Viva Petra Costa, viva o cinema brasileiro, porque não tenha dúvida, a cultura nesse país vai estar sempre acima de qualquer tirano de plantão. Eles são pequenos e passageiros, porque o Brasil é muito maior do que Bolsonaro. Obrigado, presidente.